Olá a todos, meu nome é Luciana, sou enfermeira formada na UFMG e também tenho mestrado na Faculdade de Medicina em Ciências do Adulto. Tenho algumas pós-graduações na área da cardiologia, segurança do paciente. Estou fazendo alguns cursos voltados para a área de gestão de risco, de indicadores assistenciais também, governança clínica, porque eu acho que a gente precisa agregar muito valor também e conhecimento aos nossos cuidados. Então esse é meu vídeo de apresentação, eu gostaria de participar do processo de seleção, tá joia? Um grande abraço!